Avançamos para uma informação de última hora, o Pai Natal está, por esta altura, a iniciar a viagem de todos os anos pelo planeta das crianças que se portam bem. Avançamos em direto para o nosso repórter, o Paul Martins. Obrigado, Pedro Pinto. Estamos a falar diretamente do Paulo Norte, depois de uma viagem muito comprida desde Sintra. Está muito frio, a neve é branquinha. O Tornal do Pai Natal acabou de levantar voo para levar os presentes às crianças, bem comportadas. O veinho de barbas brancas estava muito bem disposto. As reinas também estavam animadas e prontas para a viagem. O Tornal levava um saco gigante cheio de presentes com uridos. Vai voar bem, depressa para conseguir viajar por todo o mundo. O Pai Natal não está ansioso para descer pelos nossos chaminés e levar à Hungria as meninas e meninos. E por agora é tudo nesta reportagem em direto do Paulo Norte. O Pai Natal é um detalhe para descer pelos nossos chaminados. O M Producto é um dos jovens do Murdi, portanto é um dado veagem muito acsur Heimann. Então o Brasil não está cansado. Hoje o Brasil não está atingido com os juíidas. Obrigado.